Uma festa em família, um momento de fraterna convivência, mas sobretudo o encontro de amor de um pai com seus filhos mais frágeis, que com frequência são descartados pela sociedade. Foi esse o sentido da visita surpresa que o Papa fez na sexta-feira da Misericórdia, 13 de maio, à comunidade Ogrão, em Tchampino, perto de Roma. A casa briga pessoas com deficiências mentais, inclusive casos graves, que necessitam de atenção permanente. O Papa levou doces e frutas que compartilhou à mesa com todos, pacientes, voluntários e funcionários e familiares, de maneira simples e espontânea. O Papa escutou muitos deles e contou aos voluntários sobre suas viagens às periferias do mundo, lugares de sofrimento. Francisco também foi até os quartos visitar os doentes mais graves, como um sinal de ternura, e falou com dois dos pacientes mais antigos, que estão na casa há 30 anos e foram os primeiros a serem atendidos. Tempo ainda para conhecer o laboratório artesanal e ir até a capela, onde o Papa rezou junto com todos, de mãos dadas, antes de voltar ao Vaticano. Aos voluntários, o Papa Francisco pediu que possam levar a ternura a todos, principalmente aqueles que nunca receberam um gesto de compaixão, atitude que se reforça neste ano da misericórdia. Aos voluntários, o Papa Francisco pediu que possam levar a ternura a todos, principalmente o Papa Francisco pediu que possam levar a ternura a todos,